Fique ligado! Cacau na Amazônia, o ouro da floresta. Dados da Agência de Defesa Agropecuária do Pará mostram que a cadeia produtiva do cacau é responsável por empregar mais de 60 mil trabalhadores diretos e mais de 240 mil indiretos. Na lavoura tudo se aproveita, até mesmo as folhas do cacaueiro. Você curte na TV Vale do Xingu. Oferecimento Fazenda Panorama. Simplesmente a melhor amêndoa de cacau 2019. Ótica moderna. A ciência a serviço dos seus olhos. Abelha Cacau. Chocolate de origens. Hiper popular. Ideal para você, ideal para sua saúde. Cacau Whey. O chocolate da Amazônia. Voga. O que está em voga, você encontra aqui. Cacau Blumen. Chocolate artesanal. Cooperativa Central de Produção Orgânica da Transamazônica e Xingu. Cacau Orgânico. Uma ideia sustentável.